Oi Bem, eu não gosto muito de pular carnaval, mas eu gosto de me alimentar bem sempre Então aproveitando esse clima carnavalesco, eu vou ensinar como fazer o verdadeiro arroz carnavalesco pra você Quem vai pular nos bloquinhos tem que estar muito bem alimentado, principalmente quem vai encher a cara, né? Então vamos lá pra cozinha Primeiro vamos aos ingredientes, você vai precisar de um copo de arroz cheio, um dente de alho graúdo, uma cenoura grande, sal e óleo Basicamente é isso Primeiro de tudo a gente vai lavar o arroz, dizem que lavar é ruim e faz o arroz perder nutrientes Mas eu não tô nem aí e sempre lavo o arroz porque eu acho que é melhor Você dá uma enxaguadinha assim, escorre a água, depois deixa ele num cantinho lá e esquece ele por enquanto Aí a gente vai picar o alho, é só cortar as pontinhas dele e descascar e picar tudo Eu prefiro picar manualmente mesmo ao invés de comprar aqueles prontos que são horríveis, tem um gosto muito ruim O alho natural assim, original é bem melhor Aí você vai deixar o alho picado num cantinho e aí a gente vai lavar a cenoura muito bem Aí você corta as pontas da cenoura e descasca ela toda até ficar limpinha Assim ó, desse jeito Depois a gente vai fatiar ela inteira Aí depois de fatiar ela todinha a gente vai picar cada fatia pra ficar uns pedacinhos bem pequenos Aí vai do seu gosto mesmo Também eu prefiro fazer uns quadradinhos mais ou menos assim ó Agora é só jogar o alho picado na panela, colocar meia colher de óleo e ligar o fogo alto A gente vai mexer até ouvir o barulho do alho fritando Depois a gente diminui o fogo E joga o arroz Mexe bem pra misturar o arroz com o alho né Depois você joga meia colher de sal e mistura de novo Vamos adicionar um copo d'água Depois jogar toda a cenoura picada E completar com água a panela até faltar um dedo pra borda Coloque a tampa para cobrir somente metade da panela Coloque no fogo alto e espera agora Normalmente leva uns 20 minutos né Você vai ver que a cenoura vai se misturar com o arroz durante o preparo sozinha Quando a água secar na superfície Você dá uma olhada no fundo da panela com a colher de pau Se tiver só um pouquinho d'água você pode diminuir o fogo e esperar mais um pouco Quando você perceber que no fundo da panela a água já secou Ou se você sentir um cheiro de queimado Aí você pode desligar o fogo Aí a gente tampa a panela completamente E espera mais ou menos uns 5 minutos pra que o arroz termine de cozinhar E prontinho! Está pronto o nosso arroz carnavalesco E o motivo dele ter esse nome é porque ele só sai em bloco Você pode servir dois blocos desse nosso arroz carnavalesco E adicionar por exemplo frango frito, brócolis e até ovo cozido Fica impecável! Então é isso, espero que você tenha gostado da receita Faz lá, se alimenta bem nesse carnaval Deixa aqui nos comentários o que você achou E se você gostou do vídeo dá um like aí pra me ajudar Não se esquece de se inscrever no canal Porque assim que sair um vídeo você vai ficar sabendo E depois você clica no sininho Porque você fica sabendo na hora que o vídeo sai Então é isso e tchau Cabralha Folia 2018 Olha, é o seguinte aí Não são só os baianos que estão por aqui não Nós também estamos recebendo o pessoal do Uruguai, da Argentina São vários irmãos com nós aqui nessa festa muito gostosa Estou com a Layla do Uruguai Como está a festa para você? Está tudo bem? Está muito boa, muito, muito Super recomendo meus amigos a cortar ano que vem Eu quero voltar muitos e muitos anos Muito, muito Muito, muito E como está os cantantes, as bandas? Me gosta e também se gosta Sim, eu me gosto muito Eu quero também agradecer a segurança O policiamento está muito bacana, muito mesmo Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Cabralha Também, a gente, da Argentina, do Uruguai E todos os policiadores americanos com nós Muito obrigado